Conheça o lagarto de gola, um fascinante réptil encontrado no sudoeste dos Estados Unidos e no norte do México. Com sua dobra de pele ao redor do pescoço, ele ganhou o apelido de lagarto colar. Esse carnívoro voraz se alimenta de insetos, grilos, gafanhotos e até mesmo pequenos lagartos e plantas. Habitante de áreas rochosas e desertos, é um animal ágil e territorial durante a época de acasalamento. O lagarto de gola é ovíparo e desempenha papel importante no controle de insetos nos ecossistemas. Apesar de não estar ameaçado, enfrenta desafios com a perda de habitat. Para conhecer mais sobre esse curioso lagarto, inscreva-se em nosso canal, onde você encontrará conteúdos incríveis sobre a natureza e a vida selvagem. Se inscreva no canal para mais vídeos.